Boa noite, você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Callback, sistema de reversão de chamada causa prejuízo ao país. Mercado de trabalho, cresce o número de vagas para profissionais qualificados. Telemedicina, a união da informática com as telecomunicações, revoluciona a medicina. Você vai ver também uma entrevista com o presidente da ATL, Carlos Henrique Moreira. Está no ar o Telebrasil TV. Telemedicina, os avanços tecnológicos permitem que exames sejam enviados para um especialista em outra cidade ou até mesmo em outro país. Dessa forma o paciente obtém uma segunda opinião e pode decidir sobre o melhor tratamento. A videoconferência e os recursos audiovisuais estão fazendo uma revolução na medicina. Hoje já é possível que um paciente tenha uma segunda opinião de um especialista do Brasil ou do exterior sem precisar viajar ou até realizar uma cirurgia com a interação de dois médicos em locais diferentes. A telemedicina é a realização de ações médicas à distância, ou seja, diagnóstico, prognóstico, segundo a opinião médica e também até podemos classificar como sendo educação à distância, também poderia ser classificado como telemedicina. Em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, a sala de teleconferência já funciona há um ano. Através desse programa é possível discutir enquanto se assiste às imagens da operação ou de exames radiológicos do paciente. Para tornar possível a transmissão de todas essas imagens com alta definição, são necessários um microscópio com placa digital, câmera de documentos para transparências e fotos, sistema de digitalização de imagens radiológicas, entre outros equipamentos. Há também o programa de educação à distância, onde médicos e pesquisadores de qualquer parte do mundo podem realizar palestras e discussão de casos clínicos por videoconferência. A teleconferência possibilita o intercâmbio de profissionais nacionais e internacionais de uma maneira simples e fácil, porque podem trocar informações em tempo real, sem se deslocar de seus países e utilizando, às vezes, transmissão de imagens que, às vezes, num congresso eles não poderiam estar trocando. Os hospitais dos principais estados do país já possuem equipamento para telemedicina. No entanto, algumas cidades ainda aguardam a chegada da internet de banda larga para começarem a operar em alta velocidade. A CTBC Telecom e o Instituto do Coração do Triângulo Mineiro criaram o Fonimed, um serviço de atendimento cardiológico à distância. O serviço permite que a pessoa grave seus batimentos cardíacos com o aparelho portátil e transmita o resultado por telefone a uma central. Com toda uma infraestrutura que não para, funcionando 24 horas, podendo receber as ligações do paciente, receber esses exames, processar essa informação e automaticamente passá-la para o hospital. Teve uma oportunidade que nós diagnosticamos a 400 quilômetros de distância do nosso centro uma arritmia cardíaca fatal, ataque cardíacos ventricular, para uma pessoa que estava na iminência de uma parada cardíaca. O médico que atendia era um clínico generalista que não tinha experiência com cardioversor elétrico. O nosso médico, a 400 quilômetros, fez o diagnóstico da arritmia, transmitido por telefone, e orientou o colega a aplicar um choque no coração para reverter a arritmia. Em seguida, essa paciente foi transferida para o nosso centro para o tratamento adequado. Foi uma vida salva. Todo ano, o Brasil deixa de arrecadar pelo menos 200 milhões de reais em impostos sobre ligações internacionais por causa do callback, um sistema de reversão de chamadas tarifadas no exterior. Embora não seja regulamentado, o callback é oferecido livremente a empresas e consumidores que podem economizar até 86% nas ligações para outros países. Ligações internacionais muito mais baratas, sete dias por semana, o dia inteiro. É o que prometem e cumprem as empresas de callback, um serviço de reversão de chamada em que o imposto é cobrado no exterior, onde geralmente é muito mais barato do que no Brasil. O sistema é simples. O usuário recebe um número de acesso que pode ser nos Estados Unidos, por exemplo. Liga, espera chamar uma vez e desliga. A empresa vai retornar a ligação com uma linha internacional para que se possa falar com qualquer parte do mundo. A economia é gigantesca. Uma ligação do Brasil para a Inglaterra, usando o serviço de callback da empresa One World Communication, sai 73,9% mais barata do que a da Embratel, por exemplo. Do Brasil para Hong Kong ou Nova Zelândia, usando a mesma empresa, a economia é de 86%. No Rio, este hotel faz 3 mil ligações internacionais por mês pelo sistema de callback. Nós temos o preço hoje que as operadoras cobram, são aproximadamente 70%, 80% mais caros que o callback. O serviço não é regulamentado e nem reconhecido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que, no entanto, não o considera ilegal. Mas para a Embratel, o callback é crime, porque viola a lei geral de telecomunicações. O sistema usa a rede das operadoras brasileiras sem pagar por isso. Das 60 empresas que oferecem o serviço no Brasil, 12 já foram autuadas e algumas fechadas. De acordo com o Edson Sofiati, diretor da área internacional da Embratel, o país perde cerca de 200 milhões de reais por ano em receita por causa do callback, que ele chama de contrabando eletrônico. Quando o usuário usa esse tipo de serviço, ele está cometendo um crime também? Sim, digamos, indiretamente sim, na medida que o serviço é ilegal. É claro que a gente tem que levar em conta que a natureza do produto, nós chamamos de contrabando eletrônico, ele é imaterial. Então é muito complicado de caracterizar. Nós temos tido sempre como foco os prestadores, porque esses são, digamos, os geradores da, vamos dizer, da ilegalidade. De Londres, a correspondente do Telebrasil TV, Laís Pimentel, fala sobre a atuação das empresas de callback. Impostos semelhantes entre os países. Este seria o fator fundamental para eliminar qualquer tipo de preocupação com a possível saída de impostos arrecadada pelo alto preço das ligações internacionais. Quem me disse isso foi o chefe do Departamento Internacional da British Telecom, a gigante do mercado de telefonia da Grã-Bretanha. David Orr me contou que o imposto sobre as ligações internacionais aqui na Grã-Bretanha é o mesmo usado em qualquer taxação. O VAT, ou Value Added Tax, o equivalente ao ICMS, que é de 17,5%, um valor altíssimo se comparado, por exemplo, ao cobrado nos Estados Unidos, que é de 6%. Por conta da pressão indireta da União Europeia, a Grã-Bretanha foi forçada a nivelar o seu ICMS com o resto do continente. Com isso, as principais companhias telefônicas de Portugal, Espanha e Bélgica, por exemplo, cobram 17% de imposto em cima dos interurbanos internacionais. Laís Pimentel de Londres, para o Telebrasil TV. Os Correios aproximam seus clientes da tecnologia. A empresa está oferecendo acesso à internet para quem não tem computador. O serviço vai ser gratuito por três meses. Dos 166 milhões de brasileiros, apenas 4,5 milhões estão conectados à internet. O estudante Carlos Henrique, de 16 anos, faz parte dessa maioria, que não tem computador nem internet em casa. Para aproximar a população da rede mundial, os Correios criaram quiosques de acesso público à internet. Como você descobriu o quiosque da internet nos Correios? Através de jornais, né, porque eu estava olhando jornal e eu achei uma alternativa muito boa. Você já tinha acessado a internet antes? Tem internet em casa? Não, eu não tenho internet em casa e a única maneira era do colégio, mas só que é muito difícil usar a internet do meu colégio, né, porque é muito grande, né. Inicialmente, os quiosques vão funcionar nas agências dos Correios do interior e capital do Rio de Janeiro e São Paulo. Para utilizá-lo, o usuário recebe um cartão com código de barras que dá direito a 15 minutos de navegação. Durante esse período, é possível pesquisar na internet, acessar serviços públicos, enviar e receber e-mails e participar de chats. E, além disso, cada usuário terá direito a um e-mail. Em cada agência dos Correios, dois orientadores estão à disposição das pessoas que têm dificuldade para operar a internet. Durante 100 dias, os Correios irão testar e monitorar o novo serviço. Esses 100 dias servem de piloto justamente para que se possa mensurar essa demanda. Conforme essa demanda, conforme age o comportamento da necessidade da utilização desse serviço, então os Correios irão estruturar. Não existe hoje uma previsão, uma demanda inicial que seja prevista. O que nós queremos realmente é fazer um teste de aceitação com esse tipo de tecnologia, para que depois, então, venhamos a estruturar o serviço em toda a rede. Os quiosques vão funcionar no horário de atendimento das agências, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. A Agência Nacional de Telecomunicações vai recorrer da liminar que suspendeu a intervenção na CRT, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. O vice-presidente da Anatel, Francisco Perrone, disse que o interventor só vai deixar a empresa quando forem removidas as causas que motivaram a intervenção. Duas auditorias foram contratadas pela Agência Reguladora para estudar a situação da CRT. O governo do Rio Grande do Sul apoia a continuidade da intervenção. Cresce o número de cursos de nível superior na área de telecomunicações. A procura reflete as mudanças no mercado. Em menos de dois anos, o número de vagas para profissionais qualificados aumentou 119%. Wagner Guimarães Oliveira é formada em análise de sistemas e trabalha numa operadora de celulares como analista de suporte de rede. A necessidade de novos conhecimentos na área de telecomunicações o obrigou a voltar a estudar. A empresa está pagando para ele um curso de pós-graduação em sistemas de telecomunicações. Com a especialização, Wagner garantiu o emprego no novo mercado e um salário mais alto também. Eu percebi que internet associado com telecomunicação seria o boom de tecnologia do momento. Mais emprego e salário maior. Depois da privatização, o setor de telecomunicações vive uma nova realidade. Há um ano e meio, as vagas aumentaram em 119%. Atualmente, o setor emprega no país cerca de 270 mil pessoas. Há 18 meses, o número de trabalhadores empregados passava um pouco, dos 122 mil. Mas ao contrário do que acontecia antes, o mercado não quer apenas técnicos. Os profissionais precisam ter um perfil voltado para a área de negócios. O que existia antes era um técnico que estava mais confinado ao seu nicho técnico. O novo profissional hoje tem que ter a visão global. Embora tenha que ter conhecimentos sólidos técnicos, ele precisa saber aonde quer chegar. A atual política das empresas reflete estas novas exigências. Nos últimos 15 meses, a Embratel substituiu 1.500 empregados. Os desligamentos, ela teve um plano de incentivo ao desligamento. Então, muita gente se aposentou. Eram pessoas que já tinham tempo para a aposentadoria. E outras foram até para o mercado de um modo geral. E a empresa contratou também na sua subsidiária, que é a Brasil Center, serviços de call center, 4 mil pessoas. Onde é que vocês vão buscar essa mão de obra? Nós hoje buscamos no nosso cadastro de currículos próprio, que as pessoas se inscrevem via internet. E que a gente consegue prover aproximadamente 40% desses postos que a gente tem, necessidade. E os outros a gente busca através de empresas especializadas de recrutamento e seleção. Consequência desta nova realidade, os cursos de pós-graduação em telecomunicações atraem cada vez mais alunos. Na PUC, no Rio, 20% vem de outras profissões. Muitos engenheiros de outras especialidades, engenharia civil, engenharia mecânica, mesmo bachareis em física, em química, têm procurado o nosso curso. De início até não tivemos muita condição de aceitar esse pessoal, porque havia uma grande procura por pessoal mesmo de telecomunicações. Mas agora na última turma já há uma boa parcela desses profissionais que já estão fazendo o nosso curso. A Fundação Getúlio Vargas, que iniciou o curso de gerência em telecomunicações há um ano, já tem seis turmas com 40 alunos cada. De acordo com o coordenador do curso, Raul Koucher, o mercado passa por uma renovação. O senhor acha que muita gente pode perder o emprego por causa dessa nova visão? Muita gente já está perdendo o emprego, mas também muita gente está chegando ao mercado e ganhando empregos novos que não existiam. Então o perfil se deslocou. O perfil se deslocou para uma ênfase mais comercial, mais estratégia de negócios, mais de exploração do negócio de telecomunicações no ambiente competitivo. E foi para não ficar desempregado que o engenheiro Mauro Escovedo decidiu se aperfeiçoar. Com 33 anos de trabalho no setor, ele foi obrigado a voltar a estudar. Com o advento da modernização das telecomunicações, com o crescimento de uma série de novas tecnologias, é impossível que na realidade um bom engenheiro de telecomunicações prossiga no seu desenvolvimento profissional sem realmente buscar uma atualização. O comentarista João Carlos Fonseca traça o perfil dos profissionais que as empresas estão procurando. No jargão gerencial, é mais elegante falar em talentos humanos do que em recursos humanos. Isto mostra que apesar da presença da máquina eletrônica, ainda é a pessoa capacitada, a mola mestra do sucesso corporativo. É irresistível o apelo de um discurso recheado de siglas mais ou menos conhecidas, como ATM, SDH, IP ou até, por que não, GSM. O sucesso da fantástica expansão que se quer para nossas telecomunicações, passa por um exército de técnicos e de gerentes capacitados. Um bom profissional deve apresentar reciclagem permanente, autoconfiança, ecletismo e competência, além de ética e dedicação ao trabalho. Muito trabalho. Para ter sucesso, um profissional moderno deve ter capacidade estratégica, foco no mercado, compreensão básica da tecnologia e habilidade no relacionamento. Ele deve saber idiomas e ser um bama da informática. E como se tudo isso não bastasse, acho um de headhunters. O executivo deve estruturar bem suas ideias, trabalhar sob pressão, manter alto moral da equipe, além de conviver bem com a ambiguidade e ser um verdadeiro cosmopolita. A reciclagem profissional passa a ser a palavra de ordem e é a chave da sobrevivência. Fidelizar o bom emprego surge agora como um problema. E neste quadro, onde fica o candidato a empresário? Para este gladiador moderno, não há um curso previsto. Ele tem que ter disposição para enfrentar seus rivais no grande coliseu do mercado. E quem sabe, ganhar o jogo da globalização. E o setor precisa de tributação mais baixa. É isso aí. Augusto. E acompanhe agora o desempenho das ações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. O engenheiro Carlos Henrique Moreira, presidente do Brasil, presidente da ATL, já ocupou vários cargos de destaque nos setores estatal e privado, incluindo Embratel e Xerox. Moreira foi um dos pioneiros das telecomunicações por satélites no mundo. Na ATL, ele enfrentou o desafio de montar a operadora a partir do zero. É sobre isso e sobre as perspectivas para o mercado de telefonia móvel que conversamos aqui com Carlos Henrique Moreira. O jornalista é Luciano Dias, da Isto é Dinheiro, está comigo no estúdio e participa da entrevista. Boa noite, Carlos Henrique. A ATL é uma das precursoras do celular pré-pago, né? Como é que surgiu o pré-pago? Dentro da estratégia de lançamento da ATL, nós tivemos vários desafios de como lançar a empresa. A empresa foi lançada há um ano e meio atrás e nós nos deparávamos naquele momento como atender uma grande fila de clientes que gostariam de ter o serviço celular. Não faz muito tempo, mas nós não tínhamos telefonia celular disponível para a população do Rio de Janeiro. E os serviços não eram de boa qualidade. Então, dentro da nossa estratégia, nós vislumbramos uma forma inovativa de disponibilizar linhas telefônicas em lojas de varejo, através do telefone pré-pago. E foi daí, então, que nós criamos uma forma de distribuição muito inovadora, fazendo com que o telefone celular já fosse previamente habilitado e as pessoas que o comprassem já sairiam da loja falando. Essa rentabilidade ainda é muito pequena e a taxação é muito grande. Como vocês estão equacionando isso? Na realidade, a rentabilidade é toda voltada a uma questão de expectativa. No projeto inicial das empresas no Brasil de celular, se previa que todo mundo tirasse em contas de R$ 70, R$ 80 por cliente. Quando a gente hoje entende melhor da realidade brasileira, nós temos clientes de classe A e B, mas temos muitos clientes de classe A e D que usam o pré-pago e nos pagam hoje, vamos dizer, R$ 15 a R$ 20 por mês de cartão. Mas, por outro lado, o cliente pré-pago, nós não temos que emitir conta, não temos dívidas, quer dizer, nós recebemos no cartão adiantadamente. Então, tem algumas vantagens aí, né? A receita por cliente é baixa, mas depois que ele se torna cliente, a receita do minuto é boa porque o custo é alto. Tem um outro lado da moeda, né? Que o pós-pago acaba reclamando que paga muito, né? Que as despesas de telefone celular acabam crescendo muito. Como é que isso pode diminuir esse custo de telefone celular para o consumidor? O que nós hoje estamos nos deparando é que, novamente, com o custo Brasil, né? Quando a gente vai olhar a nossa estrutura de custos... O que seria o custo Brasil? A tributação? A tributação. Não só que o cliente paga no ICMS, quer dizer, o cliente hoje, uma tarifa de pré-pago, a cada R$ 1 que ele dá de receita para a empresa, ele está pagando mais R$ 40 de impostos para o governo, né? Agora, dentro da empresa, nós hoje temos, por exemplo, uma taxa que nós temos comentado muito, né? E a CEL, a nossa Associação de Empresas de Celulares, está trabalhando nesse assunto, que se refere ao FISTEL. O FISTEL é uma taxa de fiscalização que é cobrada pelo governo, que pressupõe uma prestação de serviço, uma contrapartida na fiscalização do serviço celular. Então, em cada aparelho celular hoje, nós somos, por lei, obrigados a pagar uma taxa de cerca de R$ 26,00, no momento em que o cliente compra uma linha telefônica, e anualmente R$ 13,00 para a fiscalização daquele celular, que nós sabemos que não tem contrapartida de prestação de serviço, até porque é muito difícil o governo fiscalizar. Hoje, 17 milhões de telefones celulares no Brasil inteiro, e todos se movimentando. Nós hoje temos no Brasil cerca de um milhão de novos celulares por mês sendo ativados, né? Ou seja, o governo leva de taxação aí, ou que porcentagem, mais ou menos? Por exemplo, no primeiro ano, de um cliente celular, ele leva cerca de R$ 40,00. Se nós arrecadamos hoje, de um cliente, cerca de R$ 15,00 a R$ 20,00 por mês, estamos falando cerca de R$ 200,00 por ano, então o cliente está levando praticamente, o governo está levando praticamente 20% da receita da empresa, né? Mas qual o argumento que vocês vão usar com o governo para poder retirar essa taxa? Redução de tarifas, porque tem que apresentar... Não, eu acho que, vamos dizer, nós precisamos realmente ter tarifas menores. E nós precisamos trabalhar não só na produtividade da empresa, mas também naqueles impostos, né? Que representam o custo do Brasil, e que fazem com que nós não tenhamos realmente oportunidade de passar, né? Para a sociedade tarifas menores. Essa concorrência da banda C, D e E também vai puxar o preço para baixo das tarifas? Enquanto, o senhor acredita? E se a ATL está preparada para enfrentar essa concorrência forte? O PCS, a banda C que vai ser citada agora em agosto, significa a entrada de mais concorrentes no mercado. E é claro que a concorrência, ela traz mais competitividade, ela traz benefícios para o usuário final. Nós podemos prever que ao longo do tempo, não no início, mas ao longo do tempo, a concorrência vai fazer com que novos serviços sejam desenvolvidos e prestados, e que preços e tarifas possam baixar, né? O desafio não vai faltar para o próximo milênio na área de telecomunicações. Não tem a menor dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo nessa telefonia, né? Uma grande modernização, uma grande modificação, que afeta a vida de todos, né? Você veja agora mesmo, em pouco mais de um ano e meio, que é o que nós temos, mais de 1 milhão e 200 mil clientes, as pessoas hoje têm uma demanda de comunicação individual. O telefone sempre foi um telefone da casa, né? O telefone fixo é um telefone da casa... Hoje já ninguém mais pode viver sem o celular. Tem um telefone celular, porque as pessoas preferem ligar para um telefone celular porque sabem que encontra outra pessoa. E como segunda alternativa, ligam para um telefone fixo, né? Mas é uma mudança quase de... é uma quebra de paradigma em muito pouco tempo, né? É verdade. Muito bem, recebemos aqui em nossos estúdios o presidente da ETL, Carlos Henrique Moreira. Muito obrigado pela sua participação, Carlos Henrique. Obrigado pela oportunidade de estar nesse programa e parabéns à Telebrasil por essa iniciativa. Obrigado, Luciano Dias, jornalista da Isto é a Dinheiro, que participou aqui também conosco. Obrigado a vocês. E nós voltamos na próxima semana com mais um Telebrasil TV. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri